Obrigado. Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje vamos estar fazendo uma massa de papel machê. Nesse projeto de hoje eu vou estar... Vou precisar... Se você tiver papelão, papel desses de flores e todas essas coisas, também serve para fazer esse papel. Mas nesse caso eu vou estar fazendo com papel higiene. Vamos usar... Vou usar esse rolo de papel higiene, vou usar vinagre de limpeza, cola branca, um pouco de amaciante, para dar um pouquinho de cheiro, e vou estar usando esse desinfetante de limpa-chão, também para poder dar um pouco de cheiro. Vou estar usando um pouco de argamassa, essa é dessas de tampar buraco na parede, coisas dessas, e também vamos usar farinha de trigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é molhar o papel higiênico, né, aqui na água, vamos lá fazendo assim, e já vai saindo, e vai molhando sozinha. Vou fazer esse procedimento aqui no meu, e volto para a nossa outra parte, para a gente estar elaborando a massa. Também quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo aqui no meu canal, pedir para você que está vindo aqui por primeira vez, também se inscrever, me dar um like, compartilhar o vídeo, e todas essas coisas. Se vocês gostou, aí vocês vêm dar um like, e compartilhar o vídeo. E vamos estar fazendo isso aqui, para vocês verem, ó, está vendo? Já está molhado, e a gente vai fazendo isso aqui, não tem classe de trabalho nenhum para fazer essa massa. Essa massa serve para a gente estar fazendo diversos trabalhos, fazer o que a gente, qualquer projeto assim que a gente tiver na mente, a gente pode estar fazendo, pode fazer muitas coisas com essa massa, ela serve para um montão de coisa, que também vou estar mostrando aqui nesse canal, muitas coisas que eu tive a fazer nesses dias agora, que está secando, né, com essa massa. Então vamos lá? Vou terminar de desenrolar o meu, e logo eu volto. Bom, fui lá pela farinha de trigo, que eu já tinha esquecido de trazer. A farinha, a farinha de trigo a gente vai usando, conforme a gente vê no, a gente vai ver no ponto da massa, pelo menos é assim que eu faço aqui, para mim. Tem gente que bate o papel no liquidificador, eu não bato no liquidificador, eu vou fazendo assim, até ele ficar, bem, derretido, não ficar, assim, com carocinhos, e nem nada. Eu não recomendo bater no liquidificador, porque, e se quebrar o liquidificador, para eu bater essas coisas? Aí a manualidade vai sair mais cara, que, e se a gente tivesse feito assim, por conta disso que eu não bato, porque eu tenho medo de quebrar o meu liquidificador. Mas se você estiver aí na casa de vocês, no liquidificador velho, que já, que ainda funciona, né? Que não está assim, que não tem importância de quebrar, mas é o que sempre tem alguma importância, né? Porque a gente vai ficar sem. Eu não recomendo bater, igual que o papelão, quando eu vou fazer a massa com o papelão, eu também deixo de molho, vou trocando a água várias vezes, para ele ficar bem molinho, e faço o mesmo procedimento, com a mão. Eu vou batendo sempre com a mão. Não bato com, é no liquidificador, porque eu tenho medo de quebrar o liquidificador. Outra opção que a gente também pode ter é pegar uma garrafa e ir fazendo assim, batendo tudo na mão. E, total, o papel higiênico, ele não é muito duro, assim que... E se fosse papelão também, papel de flor e todas essas coisas, esses papel, também dá para fazer assim. Tem que ir fazendo assim. Eu acho que isso aqui já está ótimo. Outra coisinha também, que a gente vai precisar para poder... A gente pode escorrer, né, a massa na mão também. Assim, o papel, também a gente pode escorrer na mão. Mas, nesse caso, eu faço com essa peneirinha aqui. Assim. Vou fazendo assim. Olha aqui para vocês verem. O papel higiênico do meu ponto já está ótimo. Assim, eu vou escorrendo a massa, tirando toda a água da massa. Assim. Assim. E eu vou escorrer a água da minha massa e volto para nós continuar. Bom, já escorri aqui o papel. Agora, a gente vai... Eu vou colocar um pouco de óleo. Esse é um copinho mais ou menos assim de quatro dedos. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Aqui é tudo a óleo. Eu vou... Eu não tenho medida. Eu vou colocando tudo assim mais ou menos a óleo para a quantidade de papel que eu tenho. Vou colocar um pouco desse vinagre. Assim. Bastantinho. Vou colocar um pouco desse desinfetante. Uma tampinha. Assim. para dar um cheirinho bem gostoso. Vou colocar uma tampa de amaciante. Aí. Assim. E vou colocar... Aqui está a cola. Vou colocar também a óleo. Aqui um pouco dessa... Dessa massinha de parede. Assim. Vou colocar pouco. Vou colocar... Vou colocar... Farinha de trigo também vou colocando conforme vai ficando. Isso aqui o... Mais ou menos é como a gente faz a massa de pizza. A cola também vou colocar a óleo. A quantidade que eu for vendo eu vou colocando. Assim aqui mais ou menos está umas... Quatro. Um a seis colheres de cola. E agora a gente vai ir amassando isso daqui como se fosse uma massa de pizza. Assim. Aí. Está vendo? Já vai ficando bem. Aí aqui a gente vai agregando a farinha de trigo também, né? conforme a gente vai vendo vai dando aquele ponto. Não é pra... A farinha de trigo ajuda a dar o ponto da massa. E vamos amassando vamos colocando vou colocar essa aqui inteira porque é... Assim. E a gente vai colocando conforme vai precisando a farinha de trigo. E amassando muito, muito bem até... Né? Ó. Já está despregando a massa da vasilha. Olha só. Ó. Aí está vendo? A gente vai fazendo a massa até ela não quebrar. Mas que também não fique tão dura. Fica na firmeza correta. Aí está vendo? Aí. Vou continuar mexendo a minha para sair todos os carocinhos e já volto. Né? bom. Para mim a massa já está perfeita. Para o que eu vou fazer né? Olhar assim ela está. Eu faço a bolinha com ela e a bolinha não está rachada não tem perfeito. e a gente faz assim o tipo de uma bolachinha não racha dos lados. Para mim ela está perfeita. E aí ela não prega. Se vocês quiser ela mais dura vocês colocam mais farinha de trigo né? Vai racionando a farinha de trigo conforme vocês querem de dura. eu para manualidade para fazer vaso para fazer o que seja eu vejo que está ótima né? Para a gente fazer essas coisas. Mas se vocês querem mais dura colocar mais farinha de trigo. Essa é a massa que eu faço para fazer minhas manualidade que eu tive procurando aí na internet como fazer essas massas mais ou menos é assim. Os produtos de limpeza eu coloquei porque eu vi vídeos que cada quem coloca o que eles mais assim usa parece ser na casa deles. Então eu tenho mais isso aqui eu vou usar o que eu tenho na minha casa para fazer manualidade. Eu penso que ficou uma massa muito boa muito legal para a gente fazer coisas né? fazer manualidade fazer o que a gente quiser. Bom vou mostrar essa foi uma bandeja que eu fiz com essa mesma massa com essa mesma massa eu fiz essa bandeja ó ela está secando ainda mas já está bem dura bem firme e eu fiz essa bandeja estive fazendo com o de papel o de papelão com o papelão estive fazendo esse vaso com molde de plástico por dentro estive fazendo esse vaso está bem firme bem seco ó vocês já podem ver até as bolinhas que eu pus aqui de papel também está tudo sequinha ó ficou assim só falta pintar né? do jeito que a gente quer também estive fazendo essas bolinhas que parece bolinhas de madeira aí que a gente compra com esse mesmo papel estive fazendo essas bolinhas essas não usei nenhum molde para fazer elas porque eu queria elas imperfeitas e fica sequinha todas fica sequinha ó fica seca fica dura tô apertando com toda força e não quebra então eu penso que é uma ótima massa para a gente fazer as manualidades da gente e muito obrigado por chegar até aqui por ver esse vídeo compartilho o vídeo fazer as manualidades de vocês e muito obrigado se inscrever no meu canal a gente vai estar fazendo aqui coisas simples sensílias mas né tentando fazer alguma coisa reaproveitando sempre alguma coisa coisas econômicas que a gente já até tem por casa então muito obrigado e até um próximo tutorial tchau